Oi, gente, tudo bem? E aí, quem já tá aí me esperando? Quem já tá aí me vendo, pra eu não ficar sozinha aqui, vai me falando um oi aí. Como tá todo mundo? Como passou da semana passada pra agora? Estudando, espero eu. Diga aí, conversa comigo um pouquinho. Como é que vocês estão? Como era que passaram a semana? Oi, Lu, tudo bem? E aí, como vocês estão? Já vai começar, já. Mais uma live, hein? A última, a última. Oi, Cláudia, tudo jóia? Vamos lá. Oi, Luciana, tudo bem? A Lu já falou, que legal, né? Mais uma. Mais uma live essa semana, a última. Estudando muito, isso mesmo, que é o que nos resta, né, Cláudia, nessa quarentena. E a gente tem que estudar mesmo. Estudar porque é o que a gente precisa. É o que a gente tem pra agora, pra gente se preparar pra hora que tudo isso passar. Tá demorando, mas vai passar, né? E aí, gente, tudo bem? Conta um pouquinho como vocês estão vivendo essa quarentena. Vamos esperar mais um pouquinho pra gente começar. Hoje tem casos muito interessantes. E muito biológicos. É uma coisa muito... Semana passada não deu pra falar. Tava travando muito, né? Então, eu decidi fazer essa semana pra gente poder falar um pouco mais. Semana passada ia até aumentar, né? Na sexta-feira, a gente chegar mais tempo depois. Mas acabou não dando jeito, porque tava travando muito. Hoje eu acho que a internet tá boa, a gente vai. Vamos falar de um monte de coisa. É, ficando doido com as crianças em casa. Eu também, porque eu tô até coçando a cabeça aqui. Maria também, botando terror aqui. E celular e tudo mais, né? É isso mesmo. Tem que estudar muito, Giane. Vamos estudar que agora é a hora disso. Porque depois teremos muito, muito, muito serviço. Ah, que bom, Ju. Que bom que ele desperta. E aí, tudo bem? Olá, Mariana. E aí, como é que tá? Como é que está a França? Parada, né? Oi, Joaquim. Tudo jóia? Amanhã a gente conversa, viu? Sobre a sessão que a gente fez. Entendendo online também, né? A distância. Online eu não gosto, a distância eu prefiro. E então, tá sendo bem produtivo. Não tô parando. Tem muitas novidades por aí. E hoje, tem uma novidade espetacular. Que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes disso... Deixa eu ver quantas pessoas tem. Vamos esperar só mais um pouquinho. Antes disso, quero falar umas coisas com vocês muito sérias. Bom, amanhã eu vou fazer uma live de novo. A convite de uma aluna e amiga. A Paula, ela é uma educadora física de Belo Horizonte. E a live de amanhã, ela quer falar sobre movimento. E aí, ela me convidou pra participar dessa live. Vai ser pelas redes sociais. Então, vai ser pela minha página no Instagram. E pela página dela. Depois eu pedi pra Tamiris colocar aqui qual é a página dela no Instagram. E aí, amanhã, às 5 horas da tarde, eu vou fazer uma live sobre movimento. Qual que é a ideia dessa live de amanhã? A gente entender que o movimento, através do corpo, a gente muda a mente. Não basta ter apenas essa consciência através da... Não basta a gente estar consciente sobre um conflito. Se a gente não muda o corpo, esse conflito continua. Então, é o quanto essa dualidade que não existe, né? Corpo e mente é uma coisa só. Mas o quanto eu tenho que trabalhar a minha mente, eu tenho que acessar isso através do corpo. Essa é uma linha que a gente vai trabalhar amanhã. E a outra linha é como que a gente pode mudar esse corpo pra esse corpo mudar a mente. Então, amanhã eu vou falar de alguns movimentos, alguns exercícios, alguns posicionamentos que você pode começar a fazer no seu corpo e que trabalharia alguns conflitos que a gente tem. Então, a live de amanhã, às 5 horas, é um convite feito pela Paula, uma educadora física de Belo Horizonte. Vai ser na minha rede social e na dela, porque a gente vai, como eu sou convidada, eu transmito pela minha rede social. E qual é o tema de amanhã? Um movimento mesmo. Movimento mudando a sua percepção. E como que a gente tem que trabalhar o corpo junto com a mente, né? Então, amanhã, às 5 horas da tarde, eu espero todo mundo junto comigo pra que a gente possa falar mais agora, um pouquinho sobre agora, movimento mesmo, sobre posicionamentos musculares. Como a gente pode mudar a nossa percepção perante o fato, mudando a maneira que a gente usa o nosso corpo. Porque é essa maneira que a gente usa que faz com que a gente tenha os sintomas que a gente tem. Deixa eu só ver. A Graça tá falando assim, que na última aula eu citei que eu pedi pra uma paciente colocar a mão na garganta antes de cuspir quando eu tava escovando os dentes. Minha dúvida é, a outra mão você coloca em outro lugar? Não, às vezes a outra mão ela tá na pia, às vezes tá nem escovando o dente, eu posso colocar no começo da coxa. O que importa é essa mão aqui, ó, pra que eu possa cuspir. Isso, poder jogar fora, né? As coisas que eu não tô podendo engolir, porque o pedaço tá grande demais. Eu acho que fica, Joaquim, eu acho que fica lá no Instagram mesmo, né? Acho que fica 24 horas no ar. Eu acredito, eu não entendo muito bem do Instagram, mas é isso daí. Vamos lá, então, começando. Acho que a gente tá com pouca gente hoje, mas vamos assim mesmo. Quero conversar com vocês uma coisa que eu venho respondendo muito ao longo dessa semana, na verdade, desde que as lives começaram, a semana retrasada, que é, Ana, como eu posso trabalhar essa questão do olhar biológico? Como é? Por onde eu começo? Qual o caminho que eu faço? Como que é ter esse olhar biológico? O olhar biológico, gente, ele é um uma maneira que eu trabalho, né? Um olhar que eu desenvolvi perante os meus pacientes, onde eu abordo esse paciente sob três vertentes. Entendendo o sintoma, entendendo o corpo e entendendo o comportamento. E isso é o olhar biológico. O que é ter um olhar biológico sobre um paciente? É você conseguir entender o que o sintoma dele te diz, é você entender como ele usa esse corpo que nutre esse sintoma que ele tem e entender o que o comportamento dele tem a ver com tudo isso. Isso é o olhar biológico. Pra mim, não tem outra coerência na minha abordagem terapêutica que não seja olhar as pessoas, olhar meu paciente, olhar aquela pessoa que tá na minha frente se não for desse jeito. A hora que escuto, esteja no supermercado, seja eu aqui em casa, seja eu em qualquer lugar, ou no meu consultório, ou dando curso, escuto uma patologia, seja ela qual for, eu vou buscar o que o sintoma me diz, como ela usa esse corpo, e que o comportamento tem a ver com tudo isso. O comportamento dela, ele é visto e expresso através do formato corporal dela. Mas quem dá esse comportamento, quem determina a sua personalidade? A lateralidade cortical, que vem lá das cinco leis biológicas. Só que se você não olha o seu músculo, não olha a maneira que você usa esse corpo, porque é essa maneira que faz você nutrir os sintomas que você tem. Então, assim, é olhar nessa amplitude. Cada composição desse olhar biológico me traz uma fatia para estudar. O sintoma, eu tenho que estudar as cinco leis biológicas. O músculo, eu preciso entender como a pessoa usa esse corpo, como é que eu uso, estudando músculo, biomecânica, não percebendo o corpo. Você percebendo o seu corpo, é lógico que a gente tem todo um olhar nessa questão muscular. Amanhã na live, com a Paula, eu vou dizer um pouco sobre esse olhar do músculo. E a parte do comportamento, quem me dá o formato corporal, e toda essa questão da lateralidade cortical, do seu signo, do seu lugar na grade, tudo isso compõe esse comportamento. Então, são três fatias de bolos de sabores diferentes. Um bolo, o sabor, é as cinco leis biológicas. O outro bolo, o sabor, é o músculo, é a percepção corporal, é todo o trabalho de soltura que eu faço, é você trabalhar o posicionamento desse corpo de uma forma diferente. E aí, não é exercício, é soltura, é trabalhar uma mão virada com a palma da mão pra cima, é trabalhar essa descida do dedão, é trabalhar essa concha no quadril, é trabalhar o que eu postei hoje lá no meu blog, postei hoje no Telegram, que é trabalhar essa descida do palato, isso é posicionamento muscular. E a terceira fatia, o terceiro sabor desse bolo, é a parte do comportamento, é a anatomia emocional. Lembrando que a anatomia emocional foi um olhar que eu desenvolvi baseado nas cinco leis biológicas. Ele, foi a minha necessidade de olhar o formato do corpo do outro, que pra mim é mais próximo, é mais pragmático, é mais palpável entender ombro, queixo, pescoço, orelha, olho, sobrancelha, do que entender se está numa fase oral, se é uma fase masoquisa, se é uma fase esquizóide, como a gente tem nos estudos do Reich, que é explicado em outros cursos, assim como nos estudos do Kellerman, que é o nome do curso de anatomia emocional, mas que eu mantive o mesmo nome do livro dele, primeiro, porque ele tem um olhar mais muscular, o meu olhar sobretudo, eu sempre olho o músculo, mas também porque na hora que eu olho o corpo do outro, eu estou vendo a anatomia das emoções, porque o formato corporal traz toda a emoção que ele está vivendo. Só que dentro do curso de anatomia emocional, a gente não trabalha o Kellerman, não tem um estudo do Kellerman, porque também, assim como o estudo do Reich, para mim é muito longe. Falar que ele está no momento tenso, retezado, recurso, submissão, para mim é longe. Eu quero olhar peito, bunda, perna, do jeito que pisa, se tem culote, se tem culote, para mim tem que ser aquilo que eu estou enxergando, e aquilo que eu estou enxergando não é um momento de retezamento, não é uma fase oral, eu estou enxergando o corpo, então para mim, a anatomia é isso. Ter um olhar biológico é estudar sobre tudo isso, é saborear essas três sabores de bolo, só que, às vezes, a gente fica perdido por onde começar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas amanhã eu já te convido a participar da live que a gente vai falar um pouquinho sobre movimento, às cinco horas da tarde, só que aí vai ser pelas redes sociais mesmo, na verdade, pelo Instagram, lá na minha página do ana.peixoto.físio, tá bom? E pela página da Paula, que daqui a pouco a Tamires coloca aqui qual é a página dela que eu não sei. Então, respondendo um pouco essa pergunta de como chegar a esse olhar biológico, pra mim, o olhar biológico é assim, essa é a minha coerência, e daqui a pouco a gente conversa mais sobre ele, tá bom? Vamos começar? Então vamos. Hoje, gente, a gente vai falar de dois casos. Eu recebi milhares de casos, milhares, porém, eu não consigo trabalhar todos, eu tentei trabalhar com as pessoas um pouco no privado, pra quem me mandou, mas também já não consigo mais trabalhar, porque é muito, teve muitos casos. Depois, eu fui buscar o que a gente poderia ter mais rico em termos de conseguir fazer essa junção, esses links. O que eu quero que você entenda é que, assim, não dá pra trabalhar sem linkar as coisas. Estamos tratando, estamos trabalhando sobre um ser que é único, que ele é uma coisa só. Não dá pra não entender que, às vezes, uma amidalite que você teve na infância, ela não tem nada a ver com um quadro de dor no joelho que você tem hoje. Tem tudo a ver. O que estamos mudando é a faceta que você está olhando pra essa mesma situação. Ou porque o problema mudou de figura, ou porque ele aumentou, ou porque você começou a abordar ele de uma outra forma, mas o ser é uma coisa só. Então, a gente tem que olhar e aplicar e entender as pessoas de uma forma única, porque somos um ser único, não dá pra separar. Então, pra mim, todos os sintomas estão implicados. Seja mais ou menos, mas tudo é uma construção do ser. E o sintoma que você teve na sua infância, ele está hoje sobre uma outra ótica. Mas é sobre você, porque você é uma pessoa única. Então, eu recebi vários casos. Eu selecionei os que eu achei, a gente tem que falar de dois, porque senão não dá tempo, os que a gente poderia abordar várias coisas ao mesmo tempo, fazer todas essas ligações ao mesmo tempo. Então, agora nós vamos falar de um caso de uma criança. Eu entrei em contato com a pessoa que mandou o caso pra conversar um pouquinho com essa pessoa que mandou o caso pra entender algumas coisas que estavam ainda... Porque eu poderia trazer mais informação aqui. Então, na hora que eu tiver essa informação que ela for essa, eu vou falar pra vocês. Então, vamos lá. O caso de uma criança, como a gente fez aquele dia, eu vou ler o que a mãe me passou, na verdade, a mãe dela que me passou, e aí eu vou explicando pra vocês. Tá todo mundo com papel e caneta aí? Oi, Luciane Matoso. Sim, o curso da Josia é dado no Brasil. Sim, é dado no Brasil. Tá todo mundo com papel e caneta, né? Podemos começar. Então, vamos. Não lembrou disso, né? Só me responde aí. Tá com papel e caneta? Não, sim. Precisa pegar? Já pegou? Vamos lá. Então, é uma criança, ela tem 10 anos, e ela é do signo de Capricórnio. Sim, 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 ok. Então, é uma criança de 10 anos, ela é do signo de Capricórnio. Ela é canhota. Lembra que essa canhota não tem nada a ver com a escrita, mas tem que haver com a lateralidade cortical, ou seja, teve que bater palma pra ver se é destra ou canhota, pra dar o comportamento, a personalidade. No caso, essa criança, ela é uma criança canhota. Ou seja, vai ter um comportamento mais imperativo, vai lutar mais pelo que quer, vai ter um comportamento mais, às vezes, considerado pela mãe um pouco desobediente. Tudo isso que a gente vai buscar dentro de uma menina, uma menina considerada canhota segundo as cinco leis. A mãe me disse que ela é a primeira filha, então ela tá lá no primeiro lugar da grade, e ela não teve, a mãe não teve abortos antes. E ela tem um irmão depois, mas antes dela não houve aborto, e aí ela é considerada a primeira filha canhota. Como é que vê na palma? Você tem que ter que bater palma, Paula. Depois você vai lá no meu Telegram, que tem vários estudos, vários textos sobre a lateralidade cortical, e aí você lê e vai entender um pouco mais sobre isso. Ou então vem fazer comigo curso de cinco leis biológicas. Bom, então o que eu vou entender? Ela é uma menina de 10 anos, do signo de Capricórnio e a primeira filha. A hora que eu vou olhar essas informações, eu já vou buscar que o signo de Capricórnio, ele tem o seguinte, quem é de Capricórnio, tem a seguinte característica. Responsabilidade cedo demais. São pessoas um pouco mais fechadas. São pessoas que, às vezes, têm menos maleabilidade com a vida. Tudo tem que ser muito correto, tudo tem que ser muito certo. porque a vida, às vezes, não é da brecha. E eu vou ter uma pessoa de comportamento um pouco mais sério, mais pragmático. É como se ela não se permitisse muito os prazeres. E são pessoas que assumem responsabilidade cedo demais. Quando ela é primeira filha, eu vou buscar também esse comportamento de alguém que é ação, que vai lá e tem que fazer. A mãe me disse que ela começou há uns 3, 4 meses atrás a fazer uma automutilação. Ela começa a se coçar, principalmente quando ela recebe, ela tem picadas e ela se coça até abrir as feridas. Então, qual é o conflito? Na verdade, qual é o motivo que a mãe me escreveu? Ela começou com uma automutilação. ela se coça e até abrir ferida. Por exemplo, a mãe escreveu assim, por exemplo, o mosquito picou a pele, ela fica mexendo até abrir ferida, até abrir as feridas. Maiores que depois vão criando essa ferida e essa ferida cria uma casquinha. Ela tira a casquinha e aí o processo se repete. Então, na hora que eu vou olhar essa questão, esse sintoma, o que eu tenho que buscar? Que ela vai se coçando, se coçando, se coçando até que isso se abra uma ferida. Dentro desse olhar biológico, e aí ela me disse assim, que essas feridas, elas acontecem mais. Braço, antebraço, punho e joelho. Vai anotando aí para você construir esse raciocínio, porque senão depois você acaba se perdendo. Então, vamos lá. A mãe me disse, ela vai se coça até abrir ferida. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual é o tecido. Para que eu tenha uma construção de raciocínio, para que eu tenha esse olhar biológico, eu preciso entender o que acomete. a hora que ela está se coçando, ela se coça quem? Ela coça onde? A epiderme. A epiderme sai de qual porta? Então, lembra que a gente falou que o corpo inteiro nasce de três portas, endoderma, mesoderma e ectoderma. A pele, ela sai do ectoderma. Então, o que eu tenho que buscar? Se ela está coçando, tudo que é coça é para afastar. Assim, o que eu tenho que buscar? Que essa pessoa está se coçando porque ela quer tirar algo de perto dela. Porém, a hora que ela coça, ela abre o quê? Ela abre vesículas, ela abre feridas. E as feridas provocam o quê no corpo? A exposição da terminação nervosa. E é pelos nervos que a gente sente a vida. Assim, ela se coça até abrir uma ferida buscando mais contato. A hora que a mãe me disse assim, essas feridas acontecem no braço, antebraço, punho e joelhos, a minha pergunta para ela foi, é mais na parte de fora do braço? É mais na parte de dentro do braço? Porque se eu tenho na parte de fora do braço, aqui, são coisas que eu quero afastar. se tá na parte de dentro do braço, são coisas que eu quero trazer pra mim. E a mãe me disse, ela coça, mas é mais a parte de fora. A hora que eu quero, bom, então a gente entendeu que pegou o epiderme, ela coça porque quer afastar, mas ela, isso abre vesícula querendo trazer mais contato. Ana, tá meio confuso esse negócio. E aí eu fui buscar, então, peraí, eu preciso entender aonde é. Ela quer afastar, mas trazer pra si? Ela quer afastar, afastar mesmo? Como é que é essa história? Só que antes de você pensar nisso, você precisa pensar numa outra coisa. Qual outra coisa? Pra ela se machucar a ponto de tirar a casquinha e se ferir, pra gente se ferir, ela tem que estar num quadro, que é a primeira coisa que eu pensei. Ela tem que estar no quadro de emocionalmente morta. O que é estar emocionalmente morto? é aquela hora que você se machuca, é aquela hora que você tatua, é aquela hora que vocês, os adolescentes às vezes têm aquela noção de cortar os punhos ou às vezes de se cortar. O que é estar emocionalmente morto? É exatamente isso que o nome diz, emocionalmente morto. Emocionalmente morto é aquela pessoa que não tá sentindo mais nada. Só que, a gente tem três tecidos, não tem endo, ecto e meso, não é isso? O mesoderma, o doutor Hammer, que foi quem criou todo esse estudo, fez o quê? Dividiu ele em dois. O mesoderma antigo, que encapa o endoderma, que é mais antigo, e o mesoderma novo, que encapa o ectoderma, que é a parte mais nova. Dentro desse olhar do estudo das cinco leis biológicas, o doutor Hammer determinou, ele deu um nome a um estudo chamado Constelações Esquizofrênicas, Ana, que nome é esse? Constelação Esquizofrênica. O que é uma constelação? Não é um monte de estrela no céu? O que é esquizofrenia? Não é uma mudança na percepção da realidade? Então, o que a gente tem? É assim, imagina que a constelação esquizofrênica, se a gente fosse traduzir de uma forma bem rápida e bem direta pra você entender, é assim. Dentro do estudo das cinco leis biológicas, o doutor Hammer determinou assim, a hora que essa pessoa usa essa blusa com essa saia, ela tem um sintoma. Mas a hora que essa pessoa usa esse short com essa bolsa, essa pessoa tem um outro sintoma. A hora que essa pessoa põe esse óculos com esse brinco, é outro sintoma. O que é essa blusa com essa saia? São órgãos impactados, são órgãos diferentes. É como se a blusa representasse um órgão e a saia representasse outro órgão. Ou seja, a hora que eu tenho dois órgãos impactados conjuntamente, o doutor Hammer colocou, deu nome a isso de uma constelação esquizofrênica. Constelação porque são dois órgãos ou mais. E esquizofrênica porque a junção, o impacto sobre esses dois órgãos ou mais, mudou a percepção da realidade dessa pessoa. A isso, ele deu o nome de constelações esquizofrênicas. Ou seja, eu preciso ter impacto em mais de um órgão, de dois a mais órgãos, o que vai dar a noção de constelação. E esquizofrenia porque a hora que ele junta esses órgãos, muda a percepção da realidade, o que vai dar um comportamento específico para aquela pessoa. Emocionalmente morta é uma constelação chamada esquizofrênica. E ela pertence ao tecido chamado mesoderma antigo. Assim, eu vou ter três tecidos, só que quatro portas diferentes. Endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo e ectoderma. Cada uma dessas portas tem constelações específicas. A do endoderma, eu vou ter acideração espacial e temporal que vai me dar o sintoma ou a patologia do Alzheimer. No mesoderma antigo, eu vou ter isso que eu acabei de falar, que é o emocionalmente morto. E aí, eu posso ter a pessoa que vai tatuar, eu posso ter a pessoa que vai fazer, colocar piercing, eu posso ter a pessoa que conta uma situação para você e ela nem sofre por isso, ela está, ela conta que teve um acidente e ela nem se emocionou. É a pessoa que assiste aqueles filmes de terror e nem tem medo, é emocionalmente morta. É a pessoa que às vezes perde um filho e no velório desse filho ela não chora nada, ela não é insensível, ela está emocionalmente humana. O mesoderma novo, que é a nossa terceira porta, vai me dar uma outra constelação que é a megalomania, característico dos jogadores de futebol, muito característico lá do Facebook, todo mundo colocando mega altas propagandas de si próprio dentro do Facebook, são pessoas que viveram, que estão em megalomania. E a quarta porta, que é do ectoderma, ali tem várias constelações. Mas eu quero falar desse caso, onde a pessoa está se mutilando, coçando até se ferir. É lógico que a pessoa que se corta está com um problema desse tamanho. Nessa paciente, a massa de conflito é menor e ela ainda tem 10 anos. Então, o que vai mudar, o que muda a pessoa que se mutila, a pessoa que se suicida, para essa criança de 10 anos, é o tamanho do conflito. No caso dela, é pequenininho. Mas, para ela se machucar, para ela se coçar a ponto de se machucar, ela tem que ter, ela tem que estar emocionalmente morta. E o emocionalmente morta, quais são os órgãos, então, eu não falei que é uma constelação, porque pega vários órgãos, quais são os órgãos impactados, que quando impactado, desenvolve esse sintoma de estar emocionalmente morto. Esse comportamento de estar emocionalmente morto. As glândulas mamárias, ou seja, a pessoa para estar emocionalmente morta, hoje uma pessoa para ter um comportamento de não sentir nada, hoje uma pessoa para poder fazer uma tatuagem, hoje uma pessoa para poder falar para você de um caso e sem derramar uma lágrima, essa pessoa, às vezes, uma pessoa que está aqui, não, assim, ela está com o braço de pendurado, mas ela não tem dor, ela está emocionalmente morta. Para ter esse comportamento de emocionalmente morta, ela tem que ter vivido duas grandes desproteções. Ela tem que ter vivido, ela tem que ter se sentido ferida duplamente. É isso que faz com que uma pessoa se sinta emocionalmente morta. E emocionalmente morta também está presente no quadro do suicídio. Na hora que uma pessoa se suicida, ela tem que estar emocionalmente morta, ela tem que estar ligada, ela tem que estar vivendo uma outra constelação chamada pós-morte, e aí a maneira que ela suicida dá quais são os outros conflitos que ela viveu. Assim, dentro de um suicídio, eu tenho que ter, no mínimo, seis órgãos impactados. Ou seja, ela tem que ter vivido duas grandes desproteções, tem que ter se sentido ferida duplamente, o que vai pegar o mesoderma antigo, lá no impacto sobre a glândula mamária, porque a glândula mamária sai dessa porta do mesoderma antigo. Então, o que eu quero que você entenda é que, assim, ela emocionalmente morta, a pessoa tem que ter vivido duas grandes desproteções, ela tem que ter se sentido ferida duplamente, é isso que eu quero que você guarde agora. Mas, para ela suicidar, ela também tem que estar numa pós-morte, tem que estar ligada à morte, porque senão ela não suicida, ela não morre, ela não vai tomar uma atitude de morte. E essa pós-morte significa que ela perdeu o seu território duas vezes, ou seja, ela perdeu o seu lugar. Ela pode ter perdido um marido, ela pode ter perdido um filho, ela pode ter perdido um emprego, e depois ter perdido a casa, ela tem que estar duplamente, ter perdido o seu lugar duas vezes. O que faz com que ela tenha essa questão, esteja ligada em coisas da morte, ou seja, que é a pós-morte. E aí, se essa pessoa se suicida pulando de uma ponte, ela vai estar planando, planante, a larinha de brônquios, mas se ela se dá um tiro, ela vai ter vesícula e o reto. Então, dentro desse quadro do suicídio, ele é meio complicado, mas eu queria que você entendesse o que que significa estar emocionalmente morta. É quando a pessoa perde duas grandes proteções, é quando a pessoa se sente ferida duplamente. Mas o que eu quero que você imagine é que assim, ah, Ana, não quer dizer que na hora que ela perde o emprego e ela perde alguém, ela vai cometer o suicídio? Não, não. Não é nada disso. Pra ela cometer um suicídio tem muito mais coisa atrás disso. Só que essa pessoa que perdeu o emprego e perdeu alguém, ela pode começar com comportamentos ligados à morte. Tipo, começar a assistir filme de caveira, começar a usar muita roupa preta, começar a usar anel de caveira, fazer uma tatuagem de uma cruz, tá sempre com questões, ó, nossa senhora, cruz no crucifixo, ou aquela pessoa que adora ficar vendo quem faleceu, programas trágicos como da Atena, tudo isso significa que a pessoa está numa pós-morte. É lógico que um tamanho de problema é desse tamanho, mas essa noção busca busca como ele fala, relação com essa morte. Mas no caso aqui que a gente está falando, ela está emocionalmente morta. Então o que eu tenho que buscar? Que essa criança viveu duas grandes perdas de proteção. Ou seja, essa criança se sentiu ferida duplamente. Só que na hora que ela vai lá coçando, porque senão ela não se machucaria desse jeito, ela coçaria, mas sem se machucar. Depois, eu vou buscar, que é, fui perguntar pra mãe aonde que ela se machucava, e a mãe me disse que era nessa parte de fora. Só que essa parte de fora, do antebraço, do braço e do punho, eu quero afastar coisas. E aí, bom, como é que ela quer afastar? Ela está coçando. Ok, até aí todo mundo acompanhou. Só que, o que eu quero que você entenda, se ela está coçando a ponto de ferir, a hora que ela fere, ela deixa o contato mais próximo, porque as terminações nervosas dela estão mais aparentes. Se está mais aparente, é pra ela ter mais contato. Pensa aí, tem alguma coisa nessa história que está errada. Porque se ela quer afastar, por que ela está se ferindo a ponto de buscar mais contato? Tem alguma contramão aí que não está certo. E aí, a mãe me disse que aqui, na hora que ela me passou o problema, ela não lembrou de me contar um fato, que agora está fazendo data, que fez, na verdade, data aniversário de algo que a criança viveu no Natal. E olha quando começaram os sintomas, de três a quatro meses atrás. Três a quatro meses atrás, estava acontecendo o quê? O Natal. A criança começou a ter sintoma no Natal final, mas ela viveu há dois anos atrás, se não me engano, uma questão muito difícil de abuso no Natal. Ela estava na casa dela, e o padrinho dela pediu para que ele pudesse tocá-la na sua parte, na sua genitália. E a criança ficou muito assustada, correu para o colo da mãe, e além de tocar, esse padrinho queria beijar. Isso aconteceu há dois anos atrás. Em um Natal, na casa dela. No Natal passado, ela começa com o sintoma. Qual o sintoma? Coçar a pele, numa noção de afastamento, porque é onde mais coça é nessa parte de fora, só que ela coça até ter mais contato. Foi aí que eu me perguntei, que eu perguntei para essa mãe, peraí, tem alguma coisa na contramão, porque se ela coça é para afastar, mas se ela coça a ponto de se ferir, tem uma emocionalmente morta, ou seja, algo dentro dela morreu, ela se sentiu desprotegida, ela se sentiu ferida, ou seja, essa pessoa, para dar ela essa noção de desproteção, tem que ser alguém próximo, tem que ser alguém que está ali para proteger, e quem que é o padrinho na nossa vida? Minha mãe falava que é o segundo pai, ou seja, a hora que faz, o corpo dela vive uma data aniversário, ou seja, que ela revive o Natal depois de dois anos, o corpo dela tem medo de reviver isso e começa a dar a ela os sintomas, um sintoma onde ela quer afastar, mas ela abre vesícula, a hora que ela abre vesícula, ela quer ter muito esse contato, qual que foi minha pergunta para a mãe? Como era essa relação com esse padrinho? Para ela, a mãe me disse, era o amor da vida dela, era alguém muito próximo, ela amava esse padrinho de paixão, e aí faz sentido, onde ela quer afastar, porque o que ele provocou nela, não foi, é lógico que ela quer afastar, foi um abuso, só que o corpo dela, como que o corpo dela está olhando para isso? eu não queria que nada disso tivesse acontecido, por isso que ela se coça até ela se ferir, mas eu só entendo que ela não queria que nada disso tivesse acontecido, porque ela se coça ao ferir, porque se ela só coçasse, ela queria afastar e não queria nada a ver mais com esse padrinho, só que ela se coça até ferir, ou seja, existe nela ainda algo que a liga a esse padrinho, entenderam isso que eu estou falando? Sim ou não? E aí o que eu quero que você perceba, que o que eu disse para a mãe depois disso, tem que trabalhar nessa criança a culpa que ela está, porque senão ela ia só se afastar desse padrinho e estava tudo certo, só que ela se está se ferindo, quer dizer que tem algo ainda, tem algo aí que está por baixo do tapete, ou seja, tem algo que o corpo dela e o sintoma nunca mente, que está mostrando que ela quer um contato maior, se ela quer contato maior com alguém que ela enxerga que a machucou por isso que coça, eu tenho que trabalhar nela que pode haver dentro, atrás desse tapete a culpa, e talvez seja essa culpa que a faça querer buscar mais contato, além do amor que ela tinha por esse padrinho, entendeu o caminho? Deixa eu só ver o que está Cláudia, é um olhar emocionalmente morta, você tem que olhar o mesoderma antigo, não é ecto não, você tem que olhar o mesoderma antigo, porque a emocionalmente morta é o acometimento de dois pontos dentro do mesoderma antigo, que é a glândula mamária, que é a hora que eu vivo duas grandes desproteções, que é o tema do mesoderma antigo, que eu vou ter o emocionalmente morta, mas a pele, a localização, querer afastar, aproximar ectoderma, sim, Kátia, é isso, que você está explicando para a Cláudia esse caminho, todo mundo entendeu, mas eu preciso ter, eu quero que você tenha nesse caso, Cláudia, o olhar do ectoderma pela epiderme, então a primeira, qual é o tecido acometido nesse caso que ela se coça, é epiderme, ectoderma, contato e separação, eu quero ter contato de alguém, eu quero ter separação de alguém, você vai olhar o ectoderma até a parte da frase que fala, ela se coça até se ferir, se ela só se coçasse, você ia olhar o ectoderma, ou seja, a epiderme, nessa noção de querer afastar, porque é pele, é contato e separação, mas eu quero afastar, pronto, acabou aí, mas ela se coça até se ferir, eu tenho que olhar a epiderme, porque é onde eu coço, onde eu quero afastar, mas ela se afasta e se fere, ou seja, além de afastar, ela tem uma contramão que a gente pode olhar até uma incoerência, mas ela está buscando mais contato, só que para ela se ferir, ela tem que ser emocionalmente morta, é aí que entra o outro olhar dessa história, que é o olhar do mesoderma antigo, que é o olhar da desproteção, então eu tenho que olhar os dois caminhos, deu para entender agora, Cláudia, ver se ficou claro assim, depois, o que eu quero que você entenda, bom, eu entendi o porquê que ela se fere, eu entendi que ela coça e depois isso abre vesículas, mas na hora que eu perguntei para a mãe, abre vesículas numa noção de afastamento, peraí, como assim abre afastamento? Se ela quer afastar, por que que abre vesícula? Tem alguma coisa errada nesse pensamento biológico? Peraí, é isso que eu preciso que você acorde, a entender o que tem por trás desse tapete, porque daí você vai lá e vai conseguir fazer as perguntas certas para chegar no começo dessa história, e aí a mãe me disse do abuso, mas me traz um abuso perante alguém que era referência para ela, o padrinho, alguém que tinha que a proteger, só que se ela chega ao ponto de lesão, de abrir vesículas, abrir a ferida, é porque ela quer mais contato, se ela quer mais contato, então peraí, pode ser que ela querendo mais contato, pode ser que exista nessa criança a culpa, e aí se ela tem culpa, ela vai começar a se punir, hoje, abrindo uma vesícula, mas lá na frente, pode ser se machucando mais, e aonde ela coça? Braço, antebraço e punho, braço nessa noção de afastamento, e punho, o que quer dizer o punho? As raivas, as raivas que ela tem de tudo isso que está acontecendo, e a raiva talvez ela não ter conseguido afastar esse padrinho, mas existe raiva nessa criança, e eu preciso trabalhar essas raivas, e o joelho, que é outro ponto que a mãe falou que coça até se ferir, porque ela teve que se submeter, então o que eu tenho que trabalhar nessa criança? Todas as raivas dela em relação a essa situação, e toda a noção que ainda existe guardado no corpo dela, onde ela teve que se submeter, se eu não trabalho esse corpo agora, lá na frente, ela pode vir com dores no joelho, com a hernia de disco na cervical, onde a massa de conflito pode ficar maior, mas o que eu quero que você entenda, mediante os sintomas que a mãe passou agora, que o óculos que essa criança usou para ter essa experiência de vida, foi que ela teve que dizer sim, que ela não, por mais que a mãe me contou que ela saiu correndo e procurou o colo da mãe, o corpo dela gravou a memória da submissão. Como que eu sei que ele guardou? Porque a hora que ele começa a dar sintoma dois anos depois do abuso, ela começa a colher o joelho, ela começa a coçar esse joelho, o sintoma aparece no joelho e o joelho é a submissão. O sintoma, gente, sempre mostra o caminho do corpo. A hora que eu vejo que ela coça até se ferir, ela coça antebraço nessa parte de fora, ela coça punho, ela coça o joelho, tudo isso foi gravado no corpo, mesmo tendo acontecido há dez anos atrás. Só que ela coça, igual a Kátia está falando aqui, porque só coça com uma picada de mosquito, pode ser falta de coesão no clã, é isso, Kátia, Kátia, não, Carla, é isso, Carla, é isso que eu quero que você pense. que é outra parte da história, o que a mãe me disse, que ela tem muito piolho e ela tem um irmão mais novo, mas o irmão não pega piolho, mas ela pega piolho. E aí, a hora que vem essa picada e toda a parte que é parasitose, que vem de picada, que vem aquela parte de vermífalo que tem a ver com parasitose, o conflito disso é falta de coesão no clã. Se você está com verme nas fezes, ou se você é muito picada por pernilonga e a pessoa que está do seu lado não é, tudo isso é só, existe um conflito por trás, falta de coesão no clã. A hora que a mãe me disse, ela tem muito piolho, mas o meu filho não pega piolho, o que eu disse para a mãe? Ela está vivendo tudo isso que ela viveu como uma falta de coesão. Por que que teve a acontecer? Esse padrinho dela é o irmão mais novo do pai, alguém que o pai dela tinha como filho e aí a hora que esse padrinho sai do convívio, porque a mãe enfim, tomou providências até legais em relação a isso, essa filha entende que pronto, não somos mais todos juntos, eu não convivo mais com esse padrinho, ou seja, o meu clã já não é mais a mesma coisa, porque os natais eram juntos, mas não é mais a mesma coisa, porque está faltando essa pessoa nesse clã, falta de coesão do clã, por isso que vem os piolhos, por isso que ela é picada pelo mosquito, pelo pernilongo. Eu quero que você entenda que tudo existe uma biologia atrás disso, é só você entender como olhar para tudo isso, é só você ter esse olhar biológico que as coisas acontecem, que você entende na verdade, que você entende a biologia do que tem atrás disso. A hora que ela vai, a hora que ela diz que ela tem piolho, tem que buscar essa falta de coesão. Bom, se ela está tendo piolho, se ela é picada por um mosquito, ou seja, esse afastamento que ela viveu desse padrinho, além dela viver isso como uma submissão, além dela se ferir a ponto de se machucar e estar emocionalmente morta e buscar mais contato, eu tenho que, essa mãe tem que trabalhar essa culpa, essa mãe tem que trabalhar a culpa que ela sente de ter afastado dessa família. Tu não está entendendo o caminho do corpo? É isso que eu quero que você acorde para poder fazer esses links. É assim que você trabalha. Depois, a mãe me disse assim, que ela não tem dor de cabeça raramente, ela não tem, ela tem dor de cabeça raramente, ela não tem muita dor de cabeça, e que agora, em março desse ano, então ela começou a coçar em dezembro e janeiro desse ano. Mas em março desse ano, ela teve a primeira menarca, só que ela tem 10 anos. A menarca, quando é precoce, é perda de território. Por que que essa criança tem uma menarca agora, aos 10 anos? Porque ela é 10, não, ela é canhota, é uma criança canhota. Toda criança que tem uma perda de território precoce, ou seja, cedo, que vive essa perda do seu lugar, a primeira, esse é a justificativa para ela ter uma menarca recente, assim, criança nova, com pouca idade. Então, na hora que ela tem agora, em março, a menarca, o que eu tenho que buscar? As perdas de território vividas por essa criança. Só que ela é uma criança canhota, ou seja, ela é regida pelo hemicórtex direito, porque o direito é um hemicórtex masculino. Então, ela está regida pelo lado de cá, porque ela é canhota. Ela já tem que ter vivido antes uma perda de território para agora ela entrar nessa posição da menarca. O que eu quero que você entenda, só para a gente não aumentar, vocês não vão entender, não vão entender, vai ficar muito longo. Que a criança que tem uma menarca precoce antes 10, 11 anos e não aos 12, 13, 14 anos, a criança que tem uma menarca precoce, o que eu preciso buscar nela? Perda de território. Ou seja, essa criança perdeu o seu lugar. Perante quem? Perante ao padrinho. Só que ela tem que ter tido uma perda de território antes para ela ter a menarca. E aí eu fui buscar, perguntei para a mãe, bom, ela é capricórnio. Capricórnio é a responsabilidade desde cedo. A responsabilidade desde cedo, e faz parte do capricórnio também, é a ausência desse pai. Eu perguntei, esse pai viaja muito? Esse pai está presente? Você é casada com ele? A mãe me disse, sim, o pai mora comigo e ele não viaja. Eu disse, mas é um pai autoritário? É um pai um pouco seco? Sim, é um pai seco. Então, o que eu vou buscar? Que ela viveu com esse pai uma primeira perda de território. O pai não olha para ela do jeito que ela quer. Só que daí, ela vai lá em dezembro de dois anos atrás e sofre esse abuso do padrinho. Ela perde o território pela segunda vez. Como ela é canhota, ela entra no quadro de menarca precoce. Menarca precoce, guarda aí. Criança menstruou cedo demais, ela perdeu o lugar dela. É isso que você tem que buscar. Depois, a mãe disse que ela tem diarreia três vezes por semana quando consome muito chocolate. Eu trouxe o chocolate aqui para que você entenda que o chocolate pode ser trilho do conflito. Mas se ela come muito chocolate, chocolate é porque ela está precisando de doce, ela está precisando de gasolina para o tanque ficar cheio. É diferente da pessoa que prefere o sal. O sal é córtico suprarenal, como a gente falou naquela outra live dos casos clínicos e a gente falou disso semana passada. Se ela come muito chocolate, é porque naquele dia que ela come muito chocolate, é porque o tanque dela tem que estar cheio. E aí, ela pode comer muito chocolate, sei lá, toda quinta-feira ela come mais chocolate. E aí, eu posso buscar que ela viveu coisas difíceis numa quinta-feira, porque toda vez que é quinta-feira, lembra dos trilhos do conflito, que são os cinco sentidos mais o espaço e o tempo? Essa noção do tempo é a data da semana, é o dia do mês. Por isso que ela desenvolveu o quadro da coceira há três, quatro meses, no Natal, porque ela viveu algo difícil no Natal. Então, eu posso buscar que o dia que ela come mais chocolate, pode ser uma quinta-feira. e se esse Natal que ela sofrer esse abuso foi uma quinta-feira, é por isso que ela vai buscar comer mais chocolate naquele dia da semana. Mas o que eu quero que você entenda é que a hora que ela come muito chocolate é porque o tanque dela tem que estar cheio. só que depois que ela tem diarreia e diarreia porque ela viveu coisas que foram consideradas por ela sujas. Vai linkando tudo isso. Depois, ela me disse assim que as fezes são pastosas, o que vai dar? O tipo das suas fezes passa o conflito que você vive. Se você tem fezes pastosas, isso tem impacto sobre a vesícula biliar e a vesícula biliar são injustiças vividas. Se as fezes boiam, é outro conflito. Se as fezes são mais compactadas, ressecadas, é outro conflito. Então, por isso que eu, quando eu faço avaliação, eu pergunto como é as fezes. Porque daí já me dá quais são os órgãos impactados. Depois, ela me disse assim que ela soluça muito, principalmente em brincadeiras de pique-pega. Gente, o soluço, eu quero que você entenda uma coisa, que o soluço, ele é uma crise epileptóide. Quando a pessoa, quando a criança soluça, é porque ela libera o medo. Se ela soluça depois de brincadeiras de pique-pega, a hora que ela não é pega, ela faz o quê? Liberei o medo e começa a soluçar. E o que é o soluço? Tem a ver com o espasmo do esôfago e do estômago. Ou seja, o pedaço foi grande demais para engolir. Eu não consigo digerir essa história. E aí, ela começa a soluçar. A minha filha soluçava muito quando ela ria. Quando ela dava a gargalhada, ela soluçava. O que a gente trabalhou? a possibilidade, o medo que ela tinha de ser feliz. Porque a hora que ela dava a gargalhada, ela fazia o quê? Liberava o grande medo de poder rir. O dia que eu disse para ela, segurando na mão dela, você pode ser feliz. Houveram pessoas lá atrás onde, ao ser feliz para essa pessoa, estar feliz do lado dessa pessoa, fazia com que ela entrasse em depressão. Mas essa pessoa não está mais aqui. Você pode sorrir, você pode dar a gargalhada, você pode ser feliz. porque a sua felicidade não incomoda mais essa pessoa. Porque essa pessoa não está aqui. A minha filha parou de soluçar depois de dar a gargalhada. O que me mostra que ela dá soluço depois de pica e pega. Ou seja, ela libera o medo de ser pega. E olha como isso é biológico no quadro que ela viveu lá atrás do abuso. Entende como tudo é extremamente biológico? E como não dá para olhar esse paciente separado, o corpo é um todo, ele só vai andando pedra para frente para que você possa entender esse paciente como um todo? É incrível isso. Para mim é extremamente biológico. É realmente você poder entender essa pessoa na palma da tua mão. A chance está aí. Depois, ela começou com dores. Ah, outra coisa. Ela disse assim, sistema urinário. Ela tem uma urina e jato, ela nunca teve infecção urinária. Eu posso buscar que essa criança, mesmo aos 10 anos, não teve quadros de infecção urinária depois desse quadro do abuso, porque ela é canhota. E quem é canhota é a ação, é a força, é a defesa. Se essa criança fosse uma dessa, depois de ter vivido o abuso sexual, ou seja, alguém invadindo o território dela, ela poderia ter tido quadros de infecção urinária para que ela pudesse demarcar esse território. Mas como ela é canhota, ela não usou esse óculos. entenderam como a lateralidade cortical define o sintoma que você tem? Entende como a gente tem que juntar todo esse olhar? Depois, ela me disse que ela tem dores no tornozelo e joelhos. A minha pergunta para ela foi, quando começaram essas dores? Minha mãe disse, depois do incidente. Mas por que que dói tornozelo e joelho? Porque está guardado no corpo dessa criança a capacidade que ela não teve de escapar, o medo que ela teve de não conseguir escapar e ainda essa noção de submissão. A gente tem que trabalhar a culpa nela. Uma culpa onde ela pode enxergar para essa situação ou enxergar essa vivência, essa experiência, não submissa. Porque senão, lá na frente, a hora que ela viveu uma outra situação e a gente não tem, a gente não vive essas coisas difíceis na intimidade como um abuso à toa, a gente tem que buscar o clã, que foi o que eu perguntei para a mãe, como o que foi o que a mãe pode ter vivido ou o que a mãe da mãe, ou a mãe da mãe da mãe avó, a bisavó pode ter vivido nessa noção de ter sido abusada e a mãe disse que viveu também esse abuso. Ou seja, isso está vindo de um transgeracional. O que eu quero que você entenda é que assim, ela viveu isso. Se lá na frente, como submissão, se lá na frente ela tem que se submeter a uma, ela não quer namorar o marido dela, ela está casada, ela ama esse marido, mas ela não quer namorar o marido dela nesse dia, esse, essa submissão que ela vai ter que namorar porque senão ele vai achar ruim ou porque ela, enfim, vai ter que fazer isso, isso pode desencadear nela uma lesão de joelho, pode, porque ela já teve um quadro agora a submissão está marcada no corpo dela. Por que que eu sei que está marcada? Porque ela tem dores no joelho, porque ela coça o joelho, ou seja, agora ela tem um programante de submissão. Se ela vive lá na frente uma submissão nesse mesmo olhar sexual perante o marido, ela pode ter lá um sintoma real, porque agora ela só está tendo dores nesse joelho, o sintoma está pequeno, mas lá na frente ela pode ter uma lesão de ligamento, ela pode ter outras coisas. Por isso que eu falo que a gente tem que entender o nosso corpo hoje, para que a gente possa trabalhar esse corpo hoje. Porque entendendo quem é você hoje, que a gente pode ir fazendo as nossas mudanças, entendendo os nossos conflitos e diminuindo o tamanho dos nossos problemas, mudando o nosso óculos, para que lá na frente a gente não tenha quadros maiores, porque a gente só vai aumentando o problema. O que eu quero que você entenda é que o corpo dela está te mostrando que ela tem a submissão marcada. Primeiro porque coça o joelho, porque agora, além de coçar, ela está com dor. Ou seja, a massa do conflito está aumentando, porque só coçava e agora está doendo. Se a gente não trabalha a culpa dessa criança e muda o óculos dela perante essa submissão, lá na frente a gente vai ter sintomas um pouco mais graves. Está todo mundo entendendo o caminho, gente? Diz para mim aqui, se você está entendendo, se você está conseguindo juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Porque é para isso que serve. Você trabalhar com cinco leis para você poder entender tudo isso com a maior clareza possível na sua mão. E está tudo interligado. Converse um pouquinho aqui comigo para ver se você está entendendo ou não. depois, a mãe me disse que ela teve uma fratura do dente incisivo central à esquerda. Bom, uma canhota tem quem desenhar da esquerda? Eu não perguntei para a mãe quando foi essa fratura. Mas o dente incisivo central, que é esse da frente, à esquerda, o dente incisivo central é aquele que vai fazer com que você vá lá e busque o seu pedaço. Fazer com que você pegue a sua maçã. Mas o dente incisivo central também tem essa noção de identidade. Então, o que eu vou buscar? Se ela fraturou esse dente, eu tenho que buscar essa grande desvalorização dela em não ter a sua identidade, em não conseguir ir lá e pegar o que é seu. Como é? A esquerda, porque ela fraturou o dente, a esquerda, eu tenho que buscar duas questões. Ah, verdade. Só um minutinho, por favor. Não, cadê o... Não, eu tenho que pegar o... Peraí. É, mas eu vou pôr. Peraí, eu vou pôr só o computador pra carregar. O que eu quero que você busque nessa noção da fratura à esquerda? Como é a fratura de dente, eu tenho que olhar a boca. E a boca, eu sempre vou olhar a catara à direita, cuspir à esquerda. Então, o que eu poderia ter perguntado pra mãe, mais uma questão, pra você entender. Quando foi essa fratura de dente? Pra ver se foi depois. Se foi depois, o que eu vou buscar? Essa noção de querer jogar algo fora, numa noção de deslorização, porque é o dente à esquerda, onde houve uma deslorização máxima dela. Entendeu? É esse caminho que eu vou buscar. Aí, a mãe me disse que ela teve uma cicatriz de queimadura no antebraço à direita, que aconteceu aos três anos e seis meses, numa chaleira de água fervente, onde a mãe estava segurando essa chaleira, e a hora de virar, ela bateu na mão, no braço da filha, no braço da criança, e aí queimou a parte externa desse antebraço. A hora que a mãe estava segurando uma chaleira de água fervente para encher a banheira do irmão, que era pequenininho. Só que a hora que a mãe virou, essa criança estava na frente dela e aí queimou esse antebraço. Como que eu olho isso? O que que essa informação me dá em termos de conflito para eu poder trabalhar com essa criança? Queimadura e raiva têm a ver com a vesícula. Se ela queimou essa parte de fora, se a mãe, né, na hora de virar essa criança, sofreu essa queimadura do lado de fora, é porque ela queria afastar algo que dava a ela raiva. O que eu tenho que buscar? O olhar dessa criança perante esse irmão, perante essa mãe, onde a mãe que queimou o braço da filha segurando a chaleira, mas um lugar que queria afastar. E eu tenho que ver que essa criança talvez estivesse com raiva desse momento onde a mãe estava segurando a chaleira para colocar água quente no banho do irmão e não estava com ela. O que que esse episódio, essa descrição te dá de informação? Que é a hora de trabalhar essa criança em relação a esse irmão. Numa perda de território. E talvez essa primeira perda de território não tenha a ver com o pai, que eu falei lá atrás, mas tenha a ver com o nascimento do irmão, que tirou dela o lugar dela. Só que ela é uma canhota e canhota não perde o lugar para ninguém. Então, o que eu quero que você entenda é que o que você pode olhar para essa questão da queimadura? Que teve raiva, onde ela queria afastar uma relação com a mãe, porque era a mãe que estava segurando a chaleira. Em que momento? A hora de colocar a água na banheira do irmão. A gente não faz nada, não sofre nada, não quer abrir uma unha no momento que você quebrou a unha. Essa criança não queimou esse braço com a mãe naquele momento, naquela hora. Isso é só o corpo dessa criança mostrando para a mãe o quanto ela tinha raiva da mãe cuidar do irmão e não estar com ela. É isso que você vai entender desse caso. E é assim que você pode ajudá-la, ajudar a mãe e ajudar essa criança. Nessa noção da falta de lugar dela, trabalhar essa noção da falta de lugar que fez com que ela tivesse a menarca e faz com que ela depois tenha essa perda de lugar pelo abuso sexual que viveu. Mas, olhando o abuso sexual, você também tem que buscar no transgeracional e que foi o que eu fui fazer com essa mãe. Minha mãe me disse que também sofreu esse abuso. Na mesma época do ano, não, não foi na mesma época do ano, mas foi na mesma época que apareceu os sintomas. Então, é isso que eu quero que você busque. Que tem, a gente, às vezes, vive coisas que vão em lados ancestrais. Mas, para a gente viver, tem que viver, não é porque meu ancestral passou por algo que eu estou passando sem ter vivido. Algo tem que ter acontecido na minha vida de forma real que faz com que eu vive a mesma história do meu ancestral. Está todo mundo entendendo, não é? O que eu estou falando. E aí, ela tem ataque de fome e esse ataque de fome é logo após o almoço e de tardezinha. Eu perguntei, quando começou esse ataque de fome? E a mãe me disse, ela sempre teve, mas piorou depois de tudo isso que aconteceu. A hora que eu perguntei quando começou o ataque de fome, ela, eu perguntei assim para ela, quando, bom, começou antes, então eu sei que não foi desencadeado a partir do abuso. O que eu perguntei, quando foi, que hora que foi que o irmão nasceu? E a mãe me disse, à noite. Essa é a explicação, por que a criança vai buscar comida no final da tarde? Porque à tarde ela tem que estar com o tanque cheio porque à noite ela perde o território dela. O que eu quero que você entenda é o seguinte, gente, é que, Ana, mas como é que para ser tão, por que tem que ser tão minucioso para que você possa ser o mais específico possível? Além disso, quanto mais informação você tem, mais certeiro você é e mais no começo dessa história você chega. Saber por que que ela come no final da tarde não vai mudar nada na sua abordagem terapêutica. mas vai te dar a informação de que ainda ela vive, ela sofre com essa perda de território. A hora que essa criança sofre com essa perda de território, o que você teria que trabalhar nela em termos de conflito? Contem pra mim, gente. O que você teria que trabalhar com essa criança em termos de conflito? Se você está percebendo aqui pela avaliação dela tantas perdas de território. Contem pra mim. fala aí no chat se ela teve uma perda de território com o pai mais autoritário depois ela sofre um abuso mas antes disso ela queima o braço com a mãe três coisas de perda de território. O que que você tem que trabalhar nela então como conflito inicial? Diz aí pra mim. Rô, você está vendo se eles estão dizendo alguma coisa no chat? Porque o meu está travado aqui. O chat estou vendo mas não está chegando resposta. Eles estão respondendo alguma coisa aí? Tá, não, não está chegando isso pra mim. Então não está chegando isso pra mim. O meu chat travou aqui. O que eu quero que você entenda que em todas o que a gente mais viu nessa avaliação foram perdas de território. Quando eu tenho perdas de território que eu tenho que trabalhar nessa pessoa como começo dessa história é a identidade. é fazer com que ela como canhota banque a si mesma. Então você tem que trabalhar com ela a descarga de peso no pé. Então o que você vai dizer pra essa mãe brincar com essa criança? De amarelinho onde você joga a pedra e tem a descarga de peso num pé que amarelinho você vai pulando de lugar em lugar vai dando essa descarga de peso no pé. O que você tem que trabalhar nessa criança com tantas perdas de território pelos sintomas que ela está te mostrando é a descarga de peso na perna. Então trabalhar brincar de amarelinho brincar de pular daquela brincadeira de sabe pulando de saco tudo que trabalha é descarga de peso no pé porque ela é canhota e canhota tem força de dizer não mas ela não está conseguindo dizer não. o que eu preciso trabalhar nessa criança a identidade dela a força para que ela possa se posicionar coisa que tudo isso que ela está me dizendo não está me mostrando. É para isso gente que eu acho tão importante essa discussão de caso clínico porque a hora que você discute o caso você consegue ter uma visão ampla do que trabalhar da onde que chega no começo dessa história a hora que você vê que ela teve uma menarca precoce ou seja perda de território a hora que você vê que através do sintoma dela de coçar ela se fere está emocionalmente morta mas o que ela o que ela vive essa desproteção o que vai dar também nesse abuso sexual a perda de território de novo se ela está hoje gerando sintomas no corpo dela de algo que ela viveu lá atrás o que eu tenho que trabalhar o posicionamento dela perante isso se ela fosse uma destra eu teria que trabalhar o posicionamento do mesmo jeito só que o fato dela ser uma canhota ou seja ter muito mais força do que essa destra o que eu quero que você entenda que é a surgência de trabalhar com ela o posicionamento dela é muito maior todo mundo está entendendo o que eu estou falando todo mundo está entendendo que a hora que eu olho ela para essas perdas de território ela sendo canhota é como se o caso fosse um pouco mais profundo do que se ela fosse destra porque se ela fosse destra ela ia sentir essa perda de território mesmo porque a destra sofre com essa perda de território só que ela é canhota e a hora que ela é canhota ela precisa se manter mais ela tem uma força de reação mais forte mas o corpo dela está dando sintomas de quem não está reagindo é isso que eu quero que você enxergue todo mundo acompanhou todo mundo entendeu o caminho do corpo todo mundo entendeu esse caso responde aí para mim no chat por favor só para a gente para eu entender se ficou alguma dúvida Rô, passa para mim o que eles estão falando por favor não, aqui está parado a última pergunta que eu tenho é bom, a pergunta que eu estou é como trabalhar a culpa primeiro a primeira coisa que eu preciso olhar é que se eu se eu me sinto culpada eu tenho toda uma noção de eu tenho essa expressão dessa culpa a nível muscular a culpa me traz falta de segurança porque se eu me sinto culpada de algo e eu vou lá e tenho segurança e tenho e estou trabalhando essa culpa com uma autoridade com uma autoria não é autoridade com uma autoria eu vou lá para essa para essa situação converso peço desculpas e digo eu acho que isso foi minha culpa você me desculpa está tudo certo ou seja a pessoa tem autoria sobre essa culpa vai lá e resolve essa questão da culpa não fica em cima do muro que eu falo sofrendo por uma culpa mas não reagindo ou não tomando uma atitude em relação a essa culpa é lógico essa criança tem 10 anos mas estou querendo dizer nessa noção de uma pessoa mais velha a pessoa que tem culpa ela tem que resolver essa culpa assim como a culpa enfim qualquer questão na vida eu preciso ir lá e descer do muro ir lá e resolver essa questão tirar isso da frente para que isso não aumente a massa de conflito quando eu tenho culpa o que eu tenho que trabalhar na pessoa é a segurança para que ela possa olhar para essa sentimento de culpa e falar bom foi minha culpa mesmo então eu vou lá peço desculpa e isso se resolve ou não será que eu estou olhando para essa situação como uma culpa mas na verdade eu não tenho culpa de tudo isso eu estou eu acho que eu tive culpa eu me senti culpada mas na hora que eu olho esses fatos na verdade eu não tenho culpa a nível muscular como você tem que trabalhar isso segurança e como é que eu trabalho a segurança de uma pessoa tirando o corpo dela daqui de cima e colocando o corpo dela lá para baixo ou seja no pé apoiada no pé porque o pé é o que te leva para a vida a minha mãe mandou uma foto dessa criança ela carrega o corpo tudo aqui para cima ela enche esse peito de ar numa noção de convencimento ela tem edema e ela tem um joelho em X o que eu tenho que pedir para essa mãe trabalhar uma descarga de peso mas na parte de fora do pé porque a hora que ela tem um joelho em X o que acontece com a parte de dentro do pé desaba ou seja essa criança não está com nenhum posicionamento de oposição ela não está com nenhum posicionamento de conseguir dizer não para o outro o que eu tenho que pedir para essa mãe fazer começar a brincar para colocar a descarga de peso mais do lado de fora sem levantar o dedão é como se ela começasse a colocar força brincar de pisar mais pelo lado de fora do pé mas sem levantar o dedão mantém o dedão lá no chão e põe descarga de peso do lado de fora faz isso aí no seu corpo sabe que a hora que você coloca a descarga de peso do lado de fora você aciona toda a parte a musculatura de fora da coxa isso aumenta a contração do seu glúteo e aí faz com que essa pessoa uma pessoa que tem uma contração maior glúteo glúteo é articulação do que? da oposição você está trabalhando indiretamente nessa criança o poder dela dizer não para as coisas não se sentir refém é trabalhar nessa criança o posicionamento mas mudando a maneira que ela usa esse corpo porque se ela continuar pisando para dentro ela vai usar o meio e ela vai continuar calada e aí a capacidade dela dizer não e colocar um breque na pessoa que invade o território dela vai ser menor ao passo que se eu trabalho a descarga de peso do lado de fora eu acione o glúteo e o glúteo é uma articulação da oposição então vai ser mais fácil para essa criança poder começar a se posicionar e dizer não entendeu como que eu vou despertar tirar essa culpa trabalhar essa culpa através do posicionamento através da coerência mas eu tenho que trazer essa coerência no corpo eu tenho que colocar essa pessoa nos pés porque daí ela para de usar esse corpo aqui para cima e tem segurança segurança eu só tenho se eu tenho pé porque se eu não tenho pé eu vou ter excesso de boca e aí eu vou segurar minha boca e não vou me posicionar responde ou tem outra pergunta aí não tenho outra pergunta certo gente estão entendendo o caminho todo mundo entendeu o caminho desse 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 caso o porquê que eu tenho que trabalhar isso com ela certo sim ou não responde aí gente todo mundo entendeu o caminho só me diz se sim ou se não tá tá ótimo tá agora eu quero falar com vocês sobre uma questão muito importante a gente começou essa live falando sobre olhar biológico o que eu mais tive de conversas desde que eu comecei a fazer a live foi essa questão de olhar biológico como você tem esse olhar biológico como você construiu esse olhar biológico qual o caminho que eu tenho que trilhar para conseguir ter esse olhar biológico por onde eu começo essa foi a pergunta que eu mais escutei e aí eu disse existem vários jeitos de começar isso tudo vai depender da maneira que você já trabalha se você já tem um carro para dirigir ou seja se você já trabalha com uma técnica se você já tem um se você já é terapeuta de algo então siga um caminho mas se você não não é terapeuta você quer começar a ter esse caminho porque você quer se olhar mais quer se conhecer mais ou você quer ajudar o seu pai sua mãe sua irmã é um outro caminho mas independente de ter uma técnica ou de você começar esse caminho do zero uma das coisas que eu mais o que você vai ter que fazer querendo ou não é estudar as cinco leis biológicas eu sempre disse gente que a minha coerência não é eu não vejo coerência em dar um curso de cinco leis online eu quero explicar o porquê que eu não vejo não entendo pra mim não é coerente porque é uma técnica que mexe com a gente de uma forma profunda você tem repercussões orgânicas ali você mexe com você você mexe nos seus conflitos você se trabalha o tempo inteirinho nesse curso não tem como você estudar as cinco leis não ser tocada não ser impactada não tem como mas por isso eu não faço curso de cinco leis online mas o que eu mais recebi de pedidos assim meu whatsapp o dia todo pessoas que me ligaram que eu conversei pessoas que às vezes me mandaram casos que eu liguei de volta pra ajudá-las eu fiz isso o tempo inteirinho ao longo das lives e faço isso o tempo inteiro porque essa é a minha coerência que eu acredito ainda mais no momento que estamos vivendo que é de ajuda mútua e aí todo mundo falava Ana eu quero conseguir pensar igual você Ana eu queria conseguir estudar cinco leis com você Ana mas me ajuda Ana você precisa abrir o curso de cinco leis online e eu não não vou não vou só que eu tentei achar um caminho que fosse correspondente com a minha coerência e abrir mão da minha coerência eu não abro mão assim gente eu vim contar pra vocês algo que me deixa feliz porque eu estou segura do que eu estou fazendo eu tô abrindo hoje vim contar pra vocês o curso de cinco leis presencial ele já existe eu não vou fazer um curso de cinco leis online isso pra mim não é coerente porém eu fiquei tentando achar uma saída que me fosse coerente que fosse que eu não que eu pudesse trabalhar e levar as cinco leis pra todo mundo que me pede estando a gente num ano que estamos de pouco dinheiro onde além de um curso presencial além do valor do curso que você paga você tem um curso você tem todo o gasto com deslocamento com hotel com enfim com todo o gasto que a gente tem que contabilizar depois na hora que você compra um curso presencial por isso hoje a gente vai te trazer uma novidade que tá enchendo meu coração de alegria mas é porque é minha coerência hoje eu estou contando pra você que a gente vai começar com um curso de cinco leis online porém ao vivo ao vivo ele é online você não vai sair da sua casa eu prefiro até dizer é um curso onde você não precisa sair da sua casa mas ele é um curso ao vivo como assim Ana? é exatamente assim gente é só assim que eu consigo fazer eu abri esse ano um curso de cinco leis onde você vai estudar um curso de cinco leis comigo o que que significa fazer um curso com a Ana? é o mesmo curso de cinco leis vai estudar os cinco leis do mesmo jeito mas o que que o meu curso tem de diferencial? eu vou fazer você pensar eu vou fazer você comer vincular as cinco leis nas suas veias porque pra mim é muito coerente é muito biológico é muito lindo tudo isso eu tenho uma paixão por isso muito grande só que eu não consigo passar isso online você vai lá não ele vai ser um curso ao vivo onde a gente vai passar o tempo todos juntos mas você e na sua casa e eu numa estrutura tendo slide discutindo na hora você tem dúvida você vai falar comigo na hora então é um curso online porque você tá na sua casa é só isso mas é um curso ao vivo comigo onde eu vou te ensinar a entender as cinco leis a estudar as cinco leis a pensar com as cinco leis a fazer os links as cinco leis a trabalhar pra você saber falar palavras biológicas como que é trabalhar as palavras biológicas como é que é pra você acessar o inconsciente da pessoa sem dizer pra ela escancarado qual é o conflito dela é você poder trabalhar todo esse conhecimento com todo esse carinho e esse afinco que eu tenho pelas cinco leis então assim é um curso online? é mas pra mim a hora que eu falo online é só porque você tá na sua casa mas é um curso ao vivo você vai estar comigo naquela hora teve dúvida você vai parar e vai perguntar pra mim naquela hora o formato vai ser o mesmo vão ser quatro módulos de quatro dias cada onde a gente vai ficar junto quinta, sexta, sábado, domingo das oito às dezoito e aí você vai estudar as cinco leis então vão ser quatro módulos primeiro módulo as leis o endoderma então você vai estudar as leis provavelmente dito vai estudar o câncer de intestino pâncreas, fígado a hipertiroidia vai estudar todos os conflitos de ovário tireoide próstata enfim nós vamos estudar tudo as cinco leis o segundo módulo é a parte da dermatite não da psoríase do vitíligo vai trabalhar o câncer de mama nós vamos estudar a a peritonítica acontece tanto na bariátrica vamos estudar toda essa questão da artéria veia músculo quelético enfim nós vamos estudar todas essas patologias o colesterol nós vamos estudar tudo que envolve o mesoderma no segundo módulo todas as patologias que vem daí terceiro módulo nós vamos estudar de novo o câncer de mama só que de uma outra versão a laringite a bronquite o infarto o AVC de novo dentro dessa questão o AVC nós vamos estudar no terceiro módulo mas a gente vai trabalhar a hipertensão nessa parte do ectoderma vamos trabalhar diabetes vamos trabalhar a surdez vamos trabalhar a perda de força o como chama a esclerose múltipla a distrofia muscular tudo isso no terceiro módulo que é a parte do ectoderma todas essas patologias a gente vai ver no terceiro módulo e no quarto módulo e no último módulo nós vamos estudar o que o doutor Homer chama de psiquiatria então nós vamos estudar o emocionalmente morto tudo que envolve o Alzheimer toda a parte de ninfomaníaca megalomania mitomania enfim tudo isso serão 16 dias ao todo divididos nesses quatro modos mas é ao vivo comigo a diferença e a grande diferença é você estar na sua casa ou seja todo esse gasto de deslocamento você não vai ter além disso à noite você pode atender coisa que você tivesse no curso você não conseguiria atender por que eu resolvi fazer isso? eu já tenho meu curso presencial mas a minha busca foi conseguir fazer com que você mediante esse ano onde a gente vai ter que ralar bastante pra caramba hora tudo isso terminar possa ter um pouco mais de otimização do seu tempo e do seu dinheiro porque a hora que você compra um curso presencial ok você paga por ele mas você paga hotel você paga hospedagem você paga comida fora de casa e agora gente um real é muito dinheiro porque agora a gente vai ter que trabalhar pra caramba pra poder repor ou conseguir dar conta de tudo isso que a gente tá tendo que não dar conta agora eu não tô lançando curso agora pra você como eu disse que eu não ia lançar mas eu tive tanto 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 pedido que eu assim eu cheguei a conversar com várias pessoas nesse sentido por que não Ana o por que não online apenas porque não dá gente é muito sério é tão sério que você que optar por fazer esse curso online ao vivo comigo vai passar por uma conversa comigo eu vou ligar pra você nós vamos fazer uma entrevista eu quero entender como você pode aplicar melhor como você pode fazer mais por isso como que você pode você vai conversar comigo antes de fazer o curso além disso da profundidade que tem esse curso entre o módulo e outro nós vamos ter uma um dia de seis horas de novo então nós vamos entre o primeiro e o segundo módulo vai ter um dia que nós vamos passar seis horas juntos discutindo o caso tirando dúvida pra te preparar pro segundo módulo a última coisa que eu vou deixar você fazer é estudar cinco leis e não aplicar então o que eu quero que você entenda é que é um curso extremamente consistente mas é ao vivo comigo tem dúvida vai ser na hora tem questões a gente vai trabalhar ali ao vivo na hora você conversando comigo através de uma plataforma que permite tudo isso além disso eu quero que você entenda que esse curso ao vivo comigo não vai ser essa história de curso online que foi em 150 e que se dane não isso pra mim não é coerente é a última coisa que eu de tanto me convencerem eu pus algumas regras na história e a minha regra é tem que ter qualidade pra ter qualidade tem que ter não dá pra ter muita gente porque eu preciso que a pessoa pergunte eu consigo responder eu preciso ter uma ordem nesse coreto e 150 numa turma não vai então por isso não é um curso online eu não gosto nem de falar isso é um curso ao vivo a diferença é que esse ao vivo você tem na sua casa e eu tô numa estrutura dentro de um hotel pra poder te passar isso com a maior qualidade do mundo então eu não eu topei fazer isso por dois motivos primeiro a primeiro grande motivo é o tanto que eu tive de pedidos segundo é porque esse ano gente ele tá atípico vocês sabem o quanto eu relutei pra colocar curso online eu vou lançar agora a gente tá planejando ainda a anatomia emocional online mas já era pra ter isso há muito tempo só que espera só um minutinho por favor o que eu quero que você entenda é que eu relutei muito mas agora eu mediante a tudo que a gente tá vivendo uma coisa tão atípica tão é tão diferente de tudo que a gente já viveu eu decidi fazer esse curso ao vivo quando ele começa em junho ele começa em junho então nós vamos fazer junho até dezembro nós terminamos o curso sempre tendo um mês de intervalo entre eles onde a gente vai fazer essa aula ao vivo comigo durante seis horas pra tirar dúvida e pra que a gente possa ter tudo isso muito consistente ter tudo isso muito coerente pra que você realmente segure todo esse conhecimento na sua mão certinho vamos lá pro segundo caso agora vamos lá segundo caso eu espero ter todo mundo comigo espero que vocês tenham gostado dessa novidade é uma novidade que me deixa muito feliz porque eu não perdi a coerência disso em momento nenhum então eu fico muito feliz por isso porque é um curso ao vivo comigo tá bom vamos lá podemos passar pro segundo caso agora todo mundo pronto lápis e papel aí posso continuar Rô tem alguma pergunta tá aí você vai respondendo por aí tá bom oi você começa você responde por aí esse ano nós vamos ter uma turma só né uma turma só nesse ao vivo comigo mesmo porque eu já não tenho nem mais data então nós vamos fazer esse ano é uma turma só e vai começar agora em junho ou julho nós vamos começar em junho não na verdade é assim o curso ele é composto o curso ao vivo você não diferente do curso presencial onde no curso presencial você pode fazer módulos mas no curso ao vivo você compra o curso não nós não vamos picotar como a gente picotou no presencial o curso ao vivo nós vamos começar em junho e vai até dezembro então você vai estar comigo todo mês um mês você passa quatro dias comigo ao vivo e depois no outro mês a gente vai ter um encontro no sábado ou no domingo a gente vai definir e aí ali vai ser discussão de casos tirar dúvidas tudo isso mas é o pacote do curso ao vivo que você compra de uma vez é diferente do curso presencial temos algumas regras diferentes até porque no presencial é um outro é o mesmo curso mas ele como tá perto a gente vai a gente pode picotar no ao vivo a gente não picotou certo? o que mais? fazer RBM ou cinco leis depende se você o curso de RBM ele tem uma parte das cinco leis mas ele não é um curso de cinco leis na verdade eu queria te dizer você fazer os dois porque na verdade você tem as cinco leis um olhar geral entendendo isso como um todo e RBM é um carro que você dirige ele é uma técnica de terapia manual então o que que você se você não tem nenhum eu não tenho nenhuma técnica Ana eu não trabalho com nada eu tô saí de uma fisioterapia convencional eu saí de uma eu sou terapeuta mas assim eu quero uma técnica um pouco mais profunda então daí faz RBM depois na RBM você já vai ter um olhar das cinco leis e aí depois você busca as cinco leis como um plus a mais não eu já tenho uma técnica eu conheço um pouco de cinco leis então vem fazer cinco leis que aí você vai aprofundar um pouco mais dentro desse dentro desse universo e vai poder ajudar mais dentro desse carro que você já tem certo? pronto posso seguir para o segundo caso? Tudo isso eles vão colocar aqui agora o site para você entrar e a Tamiris também consegue te passar tudo isso em box ou depois ou por aqui enfim eles vão te passar todas as informações dessa parte burocrática dessa parte aqui para vocês ou vocês entram no site tá bom? vamos lá para o segundo caso gente vamos lá que a gente tem muitos serviços segundo caso é uma mulher ela é a quinta filha na verdade ela não é a quinta filha ela é ela me passou como quinta filha mas houveram alguns deixa eu ver onde eu anotei aqui que eu até me perdi onde eu anotei que filha ela é bom mas vamos lá é uma uma mulher ela escreveu assim eu sou a décima ela é a décima filha do casal mas na verdade ela não é a décima porque ela teve a mãe teve abortos antes dela deixa eu ver onde eu anotei isso direitinho para passar para vocês só para não passar errado a questão da grade vamos lá depois ela falou que ela se graduou em duas então vamos lá é uma mulher ela é destra pelo teste do aplauso e ela se formou em assistência social e psicologia ela se casou aos 23 anos teve dois filhos trabalhou antes dos filhos nascerem depois ela teve uma pausa e ela se separou aos 46 anos vai anotando tudo isso para depois você entender o contexto aí ela me disse assim que na infância ela sempre brigou muito com uma irmã acima dela então foi assim é eu queria tanto anotar onde eu escrevi isso para te passar certinho mas agora eu esqueci onde eu anotei depois eu falo de que filha que ela é é ela conta assim no caso na infância sempre brigou com a irmã acima dela sentindo-se sempre ela escreveu assim sempre desprestigiada por ela e por todos à sua volta ela é a pessoa que escreveu essa esse caso né dessa pessoa disse assim ela era uma mulher muito bonita então pela sua beleza ela foi muito assediada pelos clientes do pai o pai tinha um bar mas sem que o pai notasse e ela também sofria com a inveja da mãe a hora que eu vou eu quero que você preste atenção aqui nos dizeres que existe nessa na descrição como o seu paciente te conta a história porque a hora que ele vai te contando a história você já entende quais são os conflitos que tem por trás disso então na hora que ela fala assim que ela fez assistência social e psicologia eu já vou buscar que no clã dela tem a necessidade de ajudar ao outro pela noção da assistência social depois ela como psicóloga eu vou buscar essa noção de ter que trabalhar o interno dela a identidade dela além disso trabalhar toda essa noção que pode ter tido no clã dela pessoas que que precisaram dessa ajuda emocional então é por isso que a gente não tem a profissão que tem à toa se somos terapeutas porque precisamos no nosso clã as pessoas precisaram de cuidados se são engenheiros tem que buscar essa noção dois mais dois são quatro de pessoas muito pragmáticas essa questão do ser muito certo a profissão da pessoa diz muito sobre ela a hora que ela me diz que é assistente social e psicóloga eu já vou buscar essa noção da ajuda ao próximo se eu tenho que ajudar o outro é porque eu estou precisando do contato com o outro o que eu já vou buscar nessa pessoa a questão dos edemas a questão de buscar o contato a questão de buscar no outro estar próximo e quando eu busco muito estar próximo o que eu tenho que fazer o que eu tenho que olhar se eu estou buscando ajudar o outro é porque eu quero estar próximo o conflito de estar próximo é não me sentir sozinho o conflito do abandono o que vai pegar os canais coletores a hora que eu busco essa questão da psicologia é para trabalhar o emocional então eu posso buscar se na família dela houve quadros de esquizofrenia pessoas que foram consideradas alguns distúrbios emocionais para que ela hoje se forme em psicologia e assim a gente vai caminhando independente dependendo da profissão cada profissão me dá um olhar sobre isso a hora que ela fala que na infância ela brigou muito com essa irmã acima dela e que ela se sentia desprestigiada por ela o que eu tenho que buscar com essa palavra desprestigiado o que isso me dá em termos de significado se ela se sentia desprestigiada ela se sentia desvalorizada significa que essa noção dessa pessoa ela já pode viver essa noção de se sentir desvalorizada impotência dores musculares a hora que ela fala que se sente desprestigiada por alguém qual é o conflito que está por trás dessa dessa fala essa noção de se sentir desvalorizada esse conflito de se sentir impotente em não ter o olhar do outro isso vai me dar mais questões musculosquelétricas pode me dar mais a obesidade pode me dar mais quadros dela engordar com mais facilidade porque ela não se sente valorizada pelo outro e o conflito da gordura o que é? não ter o valor que eu gostaria de ter para o outro depois a hora que ela não se sente valorizada a hora que ela não se sente que ela não consegue mudar o olhar do outro isso pode pegar todas as questões musculosquelétricas e aí dá todas as dores no corpo depois ela diz que pela pela pelo que ela vivia quando ela chegava no bar do pai ela era assediada pela beleza dela perante os clientes do pai toda essa noção de assédio de puxar o olhar do outro para ela toda essa noção de sedução tem a ver com perda de território o que eu vou buscar nessa pessoa nessa nessa paciente que pelo fato dela ser assediada pelo olhar dos clientes do pai existia nela essa perda de território ela perdeu o território de alguma forma se ela perdeu o território eu vou buscar nela qualquer sintoma que indique essa perda de território se ela é uma mulher destra então ela pode ter questões de larinde ela pode ter hemorroida ela pode ter infecções urinárias que vai dar essa nossa dificuldade dela em marcar esse território ou seja se ela tem essa perda de território porque ela é assediada e tudo que envolve a noção de sedução eu tenho que buscar perdas de território a questão da 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 sexualidade aflorada a questão da ninfomania que tem a ver com essa questão da sexualidade são perdas de território eu não estou dizendo aqui essa noção da 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 sexualidade nela mas o que eu quero dizer aqui que o fato dela se sentir assediada isso o conflito que tem que ter atrás disso é a perda de território e aí a hora que eu tenho esse quadro de inveja em relação a a irmã o que eu tenho que buscar isso vesícula bilier eu tenho que trabalhar a inveja a injustiça as raivas nessa noção da vesícula então eu quero que você entenda que a hora que você lê essa frase assim na infância brigou muito com a irmã dela sentindo-se desprestigiada na minha cabeça já acende a luz da deslorizada e o que vai me gerar quadros de impotência ou seja de dores músculos esqueléticas e também da obesidade depois por sua beleza ela era assediada na minha cabeça já acendeu assim perda de território então na hora que eu tenho essa perda de território significa que o corpo dela vai tentar de alguma forma de alguma forma buscar esse território ou seja ela vai ter algum sintoma que envolve a galera do território laringe bronca artéria coronária veia coronária hemorroida queimação de estômago a parte da bexiga tudo que envolve essa busca por esse território seja vivido numa energia feminina ou masculina como é a destra vai buscar uma energia feminina e aí ela diz assim que essa mulher viveu a mesma noção do machismo o marido repetiu o comportamento machista do pai ou seja se ela vive com um pai machista se ela vive com um marido machista eu preciso buscar essa noção desse machismo em relação ao pai a gente não tem o marido que tem à toa eu preciso olhar para o pai para entender a relação dela em relação a esse marido se ela vive essa 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 relação de machismo com o marido é porque ela pode vir de um pai autoritário eu tenho que buscar o que eu quero te dizer que a hora que você lê você lê aqui marido repetiu o comportamento machista do pai eu quero que você busque que nessa hora você tem que buscar a relação dela com o pai dela porque se ela está vivendo com o marido machista o pai dela também teve comportamento machista e se ela tem um pai com comportamento machismo o território dela foi ameaçado o que pode dar essa noção da sensualidade ou dessa busca desse território por algum caminho depois após a separação ela descobriu que ela foi traída nesse casamento traída pelo marido que até escondeu um filho nesse ele teve um filho antes do casamento e ela não soube mas ela só ficou sabendo depois dessa separação então ela viveu essa traição ou seja ela pode ter uma escápula amostra por ter sido apanhada pelas costas pode ter dores no punho pode ter questões da vesícula só que ela já tinha vivido uma noção de inveja e de questões relacionadas à vesícula com a irmã e aí vem a parte que eu quero que você entenda a questão qual é o conflito dela ela já fez uma cirurgia de vesícula ou seja isso vem sendo trabalhado e mostrado pelo corpo desde o começo ela vive questões com a irmã ela vive questões com o pai ela vive questões com o marido e aí ela vai lá e faz uma cirurgia de vesícula depois ela tem um diagnóstico de ambliopia que é esse desfoco no olhar mas à esquerda o que eu tenho que buscar uma visão do qual ela quer afastar ela viu algo que ela queria afastar uma noção de raiva porque ela também tem a vesícula aí só que daí vem a obesidade e ela vive a depressão aos 43 anos então vamos começar a montar esse caso ela tinha ela pesava 84 quilos e hoje ela encerra a carreira dela hoje ela com 58 anos acho que a idade que ela tem hoje ou mais não sei com 125 quilos ou seja um dos quadros dela é a obesidade qual que é o conflito da obesidade não ter o valor que eu gostaria de ter pro outro então eu quero que você busque que isso vem desde a infância essa noção de não ter o valor que eu gostaria porque desde a infância ela briga com essa irmã que vem logo acima dela ou seja que nasceu antes dela tem uma disputa desse território desde a infância uma disputa de território onde ela diz que ela se sente desprestigiada por essa irmã ou seja ela não se sente valorizada além por ela não se sentir valorizada ela vem agora com um quadro de obesidade olha como as coisas linkam olha como as coisas se juntam dentro dessa explicação biológica e aí a descrição fala que ela desenvolveu os 43 anos depressão e aí a minha pergunta pra questão da depressão é o seguinte a depressão eu não consigo entender de cara qual é o tecido impactado a depressão eu preciso entender a hora que você me diz pancreatite eu vou buscar pâncreas bom é o órgão impactado ele vem do endoderma e ele vem nas vias pancreáticas no ectoderma a hora que você me diz depressão eu não tenho uma porta que isso sai eu preciso entender quais são os sintomas os sintomas me mostram o caminho os sintomas me mostram como ela está vivendo esse quadro depressivo e aí ela disse que ela teve medo os sintomas que ela viveu a depressão ela teve medo de perder os filhos ela viveu essa impotência em os filhos terem uma doença mental ou ela ter essa doença mental ela viveu essa impotência perante as coisas ou seja aos 43 anos ela desenvolve um quadro de depressão onde os sintomas que ela vive é medo de perda dos filhos uma noção de impotência e de desistência e o medo de adoecimento mental seja dela ou dos filhos você não tem o sintoma que tem na idade que tem à toa a hora que ela tem medo de perder os filhos o que eu vou buscar essa ligação com a morte ou seja após morte como eu expliquei no primeiro caso quem vive nessa ligação com a morte ficar pensando toda hora em morte em assistir filmes ligados à morte em ter medo da morte chegar em ter medo do seu pai morrer da sua mãe morrer ficar sempre ligando nessa questão de morte qual é o convite que você tem que trabalhar nela a perda de lugar dela então o que que eu quero que você entenda que aos 43 anos ela mostra um sintoma nesse medo de perda dos filhos ou seja de perda desse território porque ela perdeu o território mas ela vem perdendo o território desde a infância eu quero que você comece agora a fazer esses links a hora que ela diz pra você dentro de um sintoma de depressão que ela tem medo de perder os filhos o que que eu vou entender se ela tem medo de perder os filhos ela tá com medo dessa morte medo de morte essa é ligada à morte pós-mortem uma constelação lá do ectoderma qual é os conflitos que estão atrás dessa noção de estar ligada à morte perda de território mas ela já vinha com essa perda de território porque ela tinha uma raiva em relação a irmã se sentia desprejudiada em relação à irmã e tinha esse atrito por irmã que é uma noção de vesícula e vesícula é um órgão territorial depois ela vive uma impotência uma desistência ou seja ela não quer ter mais não tem força de energia para a vida mas ela não disse lá atrás que ela se sentia desprestigiada ou seja ela se sentia deslorizada uma deslorização uma impotência da muscula esquelética o que ela começou a ter no quadro de depressão quadro dos musculos esqueléticos perda de força e aí ela teve medo de adoecer um adoecimento mental ou seja o que que é a profissão dela psicóloga ou seja isso o corpo só reconhece aquilo que ele já já conheceu ou seja isso já tem que ter sido vivido por ela a ponto dela ser assistente social e depois buscar uma segunda formação na onde? na psicologia por isso esse medo do adoecimento mental e é o medo e quem tem um adoecimento mental ele está no controle da situação? não é o medo de perder o controle mas quem perde o controle se sente o que? impotente musculo esquelético de novo depois eu fui buscar bom aos 43 anos ela começa com quadros de depressão bom 43 dividido por 2 é o que que a gente vai buscar? 40 vai dar é 20 e aí eu vou ter 20 3 anos vou ter é vou ter a idade aí de 21 anos só que o que eu quero que você que eu fui buscar depois ela me disse que ela se casou é com 40 ela se casou com 23 anos mas aos 40 aos 46 anos ela vive uma separação conjugal e começa com quadros de menopausa uma menopausa vivida aos 46 anos é uma menopausa precoce menopausa precoce é vista dentro das 5 leis biológicas como perda de território só que você consegue perceber que aos 46 anos ela separa mas ela casou aos 23 olha como entra essa questão das datas olha como é importante entender sobre esses ciclos que a vida tem olha como é importante você entender o caminho que o corpo faz pra que você possa entender como o corpo está caminhando dentro dos sintomas que ele apresenta tanto a nível de datas quanto a nível de sintomas lembre sempre do olhar biológico sintoma músculo e comportamento esse comportamento ele é dado pela lateralidade vertical pelo signo pelas datas aniversário pela pela data que acontece um sintoma tudo isso eu vou olhar nessa noção do comportamento porque você não tem o sintoma que tem na idade que tem então o que eu quero que você entenda é que assim como as coisas estão ligadas ela casa aos 23 e se separa no dobro da idade e no dobro da idade que ela casou ela entra numa menopausa precoce o que isso vai me dar de indicação que às vezes esse casamento foi vivido pra ela como uma perda de território só que essa perda de território que ela casou com alguém machista ela pode ter vivido lá na metade da idade dos 23 o que vai dar aí 11 anos que é o mesmo que é metade da metade da idade de onde ela teve a depressão uma perda de território em relação a esse pai que era machista então o que eu quero que você entenda que a gente sempre em cima de um sintoma tem que procurar quando ele começou a hora que ela me disse que ela tem uma depressão aos 43 ela não viveu isso à toa aos 43 eu tenho que buscar na metade da idade o que ela pode ter vivido dentro desses sintomas que ela me apresentou quais são esses sintomas medo de perder os filhos ou seja perda de território perda do lugar dela ela pode ter perdido esse lugar dela lá aos 11 anos metade da metade da idade depois ela teve impotência e perda de força de vida só que ela vem numa noção de lutar pelo lugar dela como irmã dela desde a infância então não dá pra isso eu quero te mostrar que você perceba tudo isso como o mesmo balaio e aí ela disse assim que aos 39 anos as dores começaram generalizadas no corpo inteiro e aí ela começa com o diagnóstico de fibromialgia aos 49 anos 49 anos fibromialgia ou seja o corpo vem vindo de várias agressões que é visto por ela como agressões agressões porque a irmã é uma briga com a irmã de território de lugar de bater de frente é uma briga em relação a esse pai machista é uma briga em relação ao marido machista e aí aos 49 anos ela vem com quadros de fibromialgia fibromialgia são as agressões vividas agressões físicas agressões morais agressões psíquicas tudo isso é fibromialgia só que eu preciso entender que a fibromialgia a pessoa não está conseguindo resolver o problema porque ela quase sara e ela volta para o começo da fila aí ela passa pelo quadro inflamatório melhora começa a apertar de novo o próximo passo seria ela ela sara como eu disse naquela live da semana passada mas ela volta para o começo mas o que eu tenho que trabalhar na pessoa de fibromialgia as agressões eu preciso trabalhar o óculos que ela viveu essa agressão qual foi é isso que a pessoa de fibromialgia viveu só que ela vai se você não trabalha a fibromialgia vai perdendo força vai ficando tudo retezado até que ela entra no quadro de perda de força de paralisação que foi o que ela viveu o que ela está agora ela não tem ânimo para ir para a vida ela não tem ânimo de buscar as coisas mas porque o corpo dela ainda está parado lá atrás em várias fases de vida o que eu preciso buscar aos 49 que às vezes aos 25 ela viveu essa noção de uma agressão vivida ou aos 12 12 11 infância irmã é todo esse caminho que a gente tem que trabalhar para que a gente possa jogar a luz nesse inconsciente da pessoa e ela poder entender o caminho que o corpo está fazendo o que eu tenho que trabalhar nela é a identidade a força sobre voltar ela para a tomada ela foi se tirando da tomada ela foi tirando essa essa luz própria ela foi cansando de lutar eu preciso devolver a ela essa força de luta depois disso ela disse que ela teve câncer de intestino e de reto além da cirurgia na vesícula se ela tem câncer de intestino e de reto eu preciso buscar as coisas difíceis que ela tentou jogar fora e não conseguiu mas se esse câncer aconteceu no reto reto é uma noção de identidade se aconteceu no intestino a nível de sigmoide e reto eu perdoo tudo mas eu não perdoo isso mas se foi um intestino de reto um intestino não uma um câncer de reto mesmo lá lá no ânus mesmo isso é identidade mas se foi um câncer de sigmoide ela perdoa tudo mas tem algo que ela não consegue perdoar olha como o caminho do corpo vai mostrando e hoje ela tem obesidade ou seja ela resolveu um conflito onde enfim ela conseguiu ter valor para o outro ou às vezes ela não vai ter esse valor nunca então já que eu não vou ter ela começa a engordar para se proteger ela tem colotes o que vai dar toda a sexualidade e aquela noção do assédio que ela vivia lá quando ela estava no bar do pai colesterol com quem que ela brigava desde a infância com a irmã colesterol é a fusão do clã é uma impotência das minhas relações sanguíneas é ela em relação à irmã é ela em relação a esse machismo do pai é ela em relação a esse machismo do marido ela tem diabetes ou seja ela lutou 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 mas isso foi ineficaz ela não conseguiu tornar tudo isso efetivo a fibromialgia os quadros das agressões vividas e por mais que hoje ela não sofra essa agressão isso está no corpo dela as impotências que ela viveu perante essas agressões desde a infância e perante o óculos que ela usou ao longo desse marido mesmo que hoje ela não esteja casada o corpo dela está vivendo dentro dessas agressões ainda e ela entra com quadros da depressão eu tenho que entender os sintomas fui buscar perda dos filhos a impotência o cansaço perdeu a vontade de fazer as coisas perdeu a vontade de fazer as coisas diárias depois dores na coluna e se ela faz agachamento ou barra a casa aí essas dores na coluna acontece me fala olha onde a dor da coluna piora quando ela varre a casa e quando ela agacha varre a casa ela teve câncer aonde gente? no intestino se ela varre a casa e dá dor na coluna se ela teve câncer no intestino ou seja na hora que ela está varrendo a casa ela está limpando quem? as sujeiras e aí o que você vai buscar? se ela tem dor na coluna depois que varre a casa eu preciso buscar e trabalhar com ela todas essas sujeiras relacionadas ao pai a essa relação com o pai porque a hora que ela vai à casa ela tem dor na coluna mas eu tenho que se essa coluna for inteira eu vou buscar o pai mas a hora que ela vai à casa dói a lombar eu tenho que buscar toda essa ela está tentando limpar as coisas está tentando jogar as coisas fora que às vezes ela tentou a vida inteira porque ela teve um câncer de intestino mas a hora que ela tenta limpar ela não consegue ela se opõe porque a dor é na lombar mexe com o desabamento da existência dela se essa dor fosse específica na linha do umbigo que vai dar o L3 que é o desabamento é viver coisas desestabilizantes agora se na hora que ela varre a casa ela tem dor na torácica eu vou buscar toda essa limpeza que ela está tentando fazer mas ela não conseguiu em relação a fusão do clã se ela varre a casa e essa dor vem na cervical eu vou buscar que ela varre a casa tentando limpar algo ou seja, tentando jogar algo fora mas que ela não consegue mas e ela tem que varrer a casa eu quero que você entenda o comportamento dizendo a patologia a hora que ela varre a casa ela tem repercussão orgânica ou seja, a hora que ela tenta limpar toda essa sujeira ela tem dor na coluna se é uma dor na coluna inteira eu vou buscar essa relação com o pai e aí vou buscar toda essa sujeira em relação às coisas que o pai fez mas se é específico eu vou olhar cada parte da coluna e posso olhar do jeito que eu estou te falando e a hora que ela faz agachamento na hora que ela agacha para fazer alguma coisa a coluna dói o agachamento vai dar força para onde? para essa perna vai dar presença de tônus nessa perna o que pode dar a ela a sensação de ter essa estrutura de perna poder ter essa reação mas o corpo dela está cansado o corpo dela não aguenta mais então a hora que ela agacha que sente a força dessa perna às vezes um quadro o corpo dela dizendo vai lá ainda temos força para reagir o corpo dela não quer e aí gera dor na coluna todo mundo está entendendo o comportamento do corpo é isso que eu quero que você entenda com tudo isso que está acontecendo aí ela me disse assim quando se apresentou se ofereceu para cuidar dos pais indo morar com eles no interior ficando com eles durante a semana e no final de semana ela ia embora para a casa dela ela colocou algumas coisas no lugar mas depois caiu fora porque ela não se sentiu nem valorizada por eles e nem acolhida por que que eu vou buscar nela o que que isso me dá de informação eu vou buscar nela que a hora que ela aposenta ela vai cuidar de quem? dos pais o que eu tenho que buscar aí que ela ainda está buscando ter um pouco mais de tempo em relação a esses pais a ser olhada por esses pais e de novo eu buscaria aqui essa noção do pai por que eu vou buscar o pai? porque ela casou com um marido machista como pai então ela traz isso nesses dizeres ela fala sobre o pai aqui e a hora que ela aposenta ao invés dela cuidar dela ela muda para ficar perto de quem? desses pais numa noção de ter um pouco mais de tempo eu vou dar mais uma chance a tudo isso para que talvez essa história pudesse ser diferente mas aí ela não dá conta de de novo viver essa deslorização de de novo não ter sido acolhida e aí eu posso buscar essa noção de acolhimento com a mãe ou acolhida nesse ninho pelo pai também e aí ela vai embora o que que eu quero que você entenda que a hora que ela aposenta e vai buscar esse ninho de volta ela está tentando de novo ter mais cinco minutos com essa história tentando mudar o final da história tu não tá entendendo o que eu tô falando? é a tentativa do corpo dela de tentar mudar o final dessa história de poder ter um pouco dessa valorização de poder reescrever essa história com esse pai com essa mãe como ela tem dores na coluna e como ela casou com o marido machista eu vou buscar essa figura do pai todo mundo entendeu? é esse o caminho que eu quero que você entenda eu reservei esse caso porque como aqui fala de obesidade colesterol alto diabetes fibromialgia era uma oportunidade da gente relembrar esses conceitos mas o que eu quero que você entenda que a hora que a gente entende o caso eu vou lá buscar o contexto geral desse caso pra que você entenda isso nessa complexidade que tem que ser feito porque a hora que você entende o que está por trás disso você consegue chegar no começo dessa história consegue trabalhar essa pessoa no conflito inicial que às vezes você acha que é uma impotência porque ela vem pra você com uma dor é musculoesquelética mas que isso vai terminar na falta de identidade dela como começo da história e é na falta de identidade que você tem que trabalhar aqui se eu for olhar pelo sintoma dela da depressão do que ela está vivendo hoje eu vou ficar e dessa obesidade eu vou trabalhar na falta de valorização dela mas o que eu tenho que trabalhar é a falta de valorização dela dentro desse ninho ligado a essa irmã e aí essa relação com esse pai e com essa mãe por isso que ela volta pra perto dos pais pra cuidar deles tendo um pouco mais de tempo às vezes de mudar o final dessa história eu sempre quero que você busque o começo dessa história porque se você trabalha lá nesse começo você é certeiro e quanto mais objetivo quanto mais certeiro você for na sua abordagem mais efetividade você tem nela tá bom? grande beijo gente espero ter vocês comigo no curso ao vivo e online das 5 leis biológicas espero ter você comigo na RBM uma técnica extremamente profunda espero ter você comigo também no curso de anatomia emocional entendendo o que esse corpo diz sobre você isso é ter um olhar biológico tá bom? grande beijo amanhã tem a live junto com a Paula espero ter você em breve comigo e não perde tempo vai estudar tá bom? grande beijo gente tchauzinho tchau